Meu goleirão, digníssimo goleirão, monstro, monstro não, tomou um gol, mano, ridículo Mas pelo menos é melhor que o goleiro básico inicial lá, então vai ser assim mesmo O Vega eu vou trocar, mano, nossa, o Vega não aguenta mais nada, tio Vamos renovar aqui mais um contratinho, pagar com GP Ok Pô, mas toda a grana que eu ganhei agora, 3 mil dessa primeira partida, já tá indo tudo, mano Deixa eu renovar os contratos desses porra Vai fazer o que antes, antes de ter dinheiro pra renovar os contratos dos caras do que não, né Então Ô caralho Como é outra partida profissional, eu quero ir com a maior parte dos caras zerada, né Então Vou pôr esse meia 1 aqui Se usar a gatira, vou colocar Pô, almada mesmo Não, eu vou deixar o Bádio descansar Bádio ou 2 Esse aqui só pra 7 e 9 Então eu vou deixar o Torre descansando E a 1 E já era Deixa eu ver E a 1 ali, deixa eu ver esse aqui Só pra 8 e 1, ó Só pra 8 e 1, caralho Só pra 8 e 1 aqui também, caralho 8 e 1, mil e 81 Tá, meia 3 Tá, lateral de... É, eu vou pôr, ó Pôr o próprio lateral direito Vou tirar isso aqui Zaga, eu não quero pôr não Eu vou colocar isso aqui mesmo, então, né Vou tirar esse mono aqui Vou pôr Esse aqui é o meia 3, tá Meia 2 é o menor Vou deixar assim Eu vou começar com a almada Não, preciso tirar o Vou tirar o Egurem, mano Egurem, sei lá o nome desse maluco Bom, já acabou também Tem esse 7 e 5 aqui Mas esse cara é, mano Bolado, ó Mas não vou pôr ele agora, não Ah, tem os carinha aqui embaixo, tio Mano, esse pegarre aqui Esse, mano Esse cara corre, velho Acho que eu vou deixar o primeiro tempo com ele Eu vou deixar o Badio no banque Aí no segundo tempo eu coloco o Badio E o Reston Porque vão estar descansados e tal, né Preciso trocar o Shatoff também Bem que assim o time tá 8x2 Eu acho que eu vou começar assim Aí no segundo tempo Talvez eu tire Se bem que eu No segundo tempo eu vou ir com o Shatoff Eu vou tirar o Shatoff Eu vou tirar o Kalad Eu acho que eu vou fazer isso sim Aí no Agora o time não tá ruim não Acho que o Badio, né Vai dar um grau e tal 8x2 o time, né 8x2, caralho O time Não é um time fraco não, mano Tá, já renovei os contratos Que eu tinha que renovar Vamos então continuar a Copa MyClub Pra galera aí que tá acompanhando via vídeo Via livestream e tudo mais, né Livestream pra quem tiver agora Vídeo pra quem tiver depois Falta só duas partidas Veremos se a gente consegue ganhar Capaz de dar final Ser tipo legendário assim Ou coisa assim, tá ligado Mas sei lá ASCENTATN Eu já ouvi falar desse time Mas Não me lembro De nenhum jogador Expressivo desse time, tá ligado Nenhum jogador Assim Com nome extremamente pesadão Tá ligado Não me lembro ao menos Talvez tenha aí Eu não lembro Deixa eu ver Esse Pogba não é o O Pogba Pogba lá Porque esse Pogba É zagueiro Tá, vamos ver Perrine ali 8x2, bom Goleiro também Alto Tá É Da linha do meio Pra frente Não é um time muito bom Não Da linha do meio Pra trás É um time pesado Demais, cara Tem os volantes Uma zaga Tensa A minha sorte É que o Iparraga e o Almada Correm muito São dois caras Assim, bem rápido Então, acho que Que eu tô na vantagem Por isso Com exceção do goleiro São meus dois Meios laterais Ali, né Que tão Ruins, digamos assim Cansados, né Vamos dar início Vamos Vamos ver se a gente faz um Um milagre aí, né O Pogba Começou Eu estava aqui no WhatsApp Já quase tomo no cu Já quase tomo um gol Já Já não gostei Ihhh Começar a distribuir Não, agora aqui Pegar com o zagueirão Tá, os caras Não abriram ali Mas consegui ver ali Um bagulho Com hiperrengue E aí, juizão E aí, juizão Quando eu dou essa falta Eu tomo três vermelho Vamos ver Hum Até que não passou muito longe, não Eu esperava que pegasse na trave Achei difícil que ia pro goleiro Mas esperava que fosse na trave Mas Nossa, deixa quieto, ó Olhando por aqui Passou longe demais, cara Mas, tipo Longe De arrudo Não era pra esse, não Definitivamente não era pra esse, não Era pro outro cara ali Que o outro cara ali tava mais perto Eu até pensei em pegar a bola E dar um chutão nela, né Virou, bateu, colocadinha Não, 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 não Chuta, chuta Chuta, chuta Chuta, chuta Aê Caralho Falei parrengue Falei parrengue Isso aí Dá sambinha na bunda Sambinha na bunda, moleque Cara Vou te falar, hein Essa batida foi uma batida linda Nessa hora eu já tremi Aí eu chutei segurando Aquele pra dar o chute colocado Tá ligado E isso foi o que me deu medo Porque eu tava com medo de De sentar o dedo E aí dá um chute bolado E tipo, não, né Errar Bola ir pra fora Sei lá Por isso que eu tava Apertando R1 Mas, mas pelo menos Mas pelo menos, mano Interessa que Conseguir fazer um gol Vamos ver Continuar assim Ver se a gente faz uns 3 Só pra garantir, né Eles são estranhos, né Geralmente os caras Sai tocando lá Tal Esse Tá 10 segundos 10 não, cara 2 segundos o chute Antes Que? Nossa Foi a falta lá atrás 2 segundos Antes Já Ó E toda hora Eles ficam dando chutão E tal É estranho isso, né Mano Geralmente Não é assim Geralmente eles Não dão Chutões Essa bola Tinha endereço Do jeito que ela tava Descendo ali, hein Aí, ó Sabia Eu dei carrinho Antes Só que ele Ele Ah, tinha chutado a bola Sabia Boa E aí Ah, bom Devia tomar Amarelinho Também Filha da puta Desgraça Deixa eu ver Tocar pra esse aqui Eu já sei O que eu vou fazer Não era Ele era pro do lado Cara Tinha o cara Do lado dele Filha da puta Esperava que ele fosse Tocar, né Acabou não acontecendo O que eu Acreditei Burrice Foi eu querer Vamos ver Convenhamos Eu querer Fazer isso Hum Se esse cara Rola a bola Pro lado errado E aí E aí Vai atrás da bola Caralho Só tá 1x0 O cara fazendo gol E aí Vai falar Ah, vai falar Que foi falta lá Daí caiu Dei caindo mano Três horas antes Três horas antes Aí ó Três horas antes Véi Então goleirão Nossa Gelei Goleirão Gelei de Te elei Demais Caralho Passa correndo Desgraçado Passa correndo Isso dá carrinho em ninguém Opa Saiu é minha Cadê o cara aqui Pra eu tocar aqui Chuta porra Chuta Caralho Não O juiz 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 Fela da puta Juiz Fela da puta Desgraçado Seu Merda Quando convém É fato Quando não convém Não né Fácil assim Caralho Porque você não Rebate a bola Ai Porra Pedidão Pedidão Impedido Uuuuuh Fela da puta Calma logo isso aí, juiz Se eu tomo o gol, eu tiro o goleiro Nem que eu ponha o zagueiro no gol, mas eu tiro o goleiro Falei, mano, meu negócio é jogador rápido, tá ligado? Pode até, tipo, me dar um jogo